Fala galera, gente de Blur na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui continuando nossa jornada bem. Episódios, muitos e todos os episódios estão na playlist que está na descrição do vídeo aqui. Tá, meu helicóptero tá aqui. Ufa, que bom. O que que aconteceu, né? É episódio passado. Eu fiquei arrumando os negócios aqui, em off, pra gente não ficar mexendo só com construção, enquanto a gente grave e tudo mais. E de repente eu tava passando com o APC e virou tudo. Do nada, assim, andando na madeira, não tinha buraco nem nada. Eu fiquei preso de cabeça pra baixo, o carro foi jogado longe, depois ele foi jogado dentro da água. E eu fiquei com medo de isso ter acontecido com todos os meus veículos, mas por sorte não, foi só aquele lá. Foi um caso isolado. E depois disso, pra não ter perigo de ele cair de cabeça pra baixo na água aqui, eu acho que se ele cair de cabeça pra baixo na água já era. Eu arrumei esse veículo verde, que é o que eu tô fazendo os testes, andando pra lá e pra cá e vendo se tá tudo ok. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que tá. Como é que ficou tudo, beleza? Que nem eu falei no episódio passado lá que eu ia tá colocando... Eu sempre esqueço o nome disso daqui. Ah, não é pilar não. Caramba, como é que é o nome do negócio? Deixa eu ver. Maple Post, nada a ver, né? Esse cotoquinho aqui eu ia tá colocando em volta mais essa parte branca. Nossa, só isso daqui, só. Foi madeira pra caramba. Eu vou descer aqui pra vocês verem, ó, como é que ficou. Consegui deixar do jeito que eu queria. Beleza? Essa parte aqui não tá enroscando mais tanto quanto enroscava antes. Só tô achando chato porque qualquer movimento aqui já vem zumbi pra me atacar. Mas o bom é que eles não vêm atacar a ponte. Eu não sei porque eles param antes e voltam pro lugar que eles estavam. Isso daí pra mim é bom. Aquele espaço extra que eu deixei ali em cima eu consigo manobrar o veículo. Aqui, né, aqui eu preciso subir rápido. O veículo não enrosca. Aí se eu precisar um pouco mais de força, o veículo ia voar pra água. Aquilo ali meio que segura. Não deixa eu passar direto. E a outra parte seria aqui. Isso aqui já tá incompleto. Eu não consegui... Ih, já era. Ferrou, ferrou. Volta, volta. Sorte que é duplo isso daqui. Se fosse só uma fileira só, eu tava morto. Mas não é duas fileiras. Foi bom eu ter pensado nisso, mesmo tendo sofrido. Ou melhor, tá sofrendo pra fazer, né? Porque eu parei de desistir. Um outro dia, quem sabe, eu continuo. Ah, eu comecei a pegar muita madeira. Demorou horas pra fazer isso daqui. Eu vi que ia dar muito trabalho e eu abandonei. Ah, quando der, sei lá, coragem, eu vim aqui e continuo. Eu até pensei pra fazer isso aqui gravando. Mas como o episódio passado já foi gravando sobre isso. Então eu não quero continuar fazendo isso aqui gravando. Pra não ficar repetitivo demais. O que que eu vou fazer? Tinha algumas coisas que eu tava procurando. E eu acho que agora elas apareceram por aí. Então eu vou tá pegando essas coisas e trazendo... Levando pra minha casa, no caso. Zumbi chato. Quando eu tava construindo isso daqui, apareceu um zumbi esgurmitador. E o bicho vomitou em cima ali, onde eu tava. Nossa, eu tive que sair correndo. Foi horrível aquilo lá. Quase que eu morro de graça ainda. Tá, para aí. Porque o que eu quero pegar está aqui. Vamos lá. Nossa, porque eu tinha mergulhado na terra já. Aquele leve desespero batendo. Ah, eu tenho que pegar aquela madeira que tá ali embaixo. E ali, ó. Nossa, colocar aquela parte ali. Foi complicado demais. Meu Deus do céu. Que é pra fazer, tipo, a... Como é que é? Aquela barreira de proteção, né? Que fica... No caso, vai tá em branco ali. Em volta da ponte. Que eu tentei colocar na parte subindo. Caramba, é muito difícil fazer aquilo. Tá, estamos de barco agora. Ostentação pura. Vamos lá. Eu tenho que colocar uma coisa pra abastecer barcos. Próximo dos barcos, né? Tem sentido isso. Tem um jetski lá. Aqui, eu acho muito fera isso aqui. Pra quem não sabe, ligar a sirene aqui é o control esquerdo. Do teclado. Só... Ou me mexe na configuração aí. Sei lá. No meu teclado, ele não tem o control direito. Não sei porquê. Até hoje eu me pergunto isso. Bate aqui na escada. Fica aqui, ó. Isso, muito obrigado. Nem na escada. Tem um negócio aqui no chão. Tá, será que o que eu fiz aqui já danificou ele? Eu nem reparei. Mas vamos consertar já. Esse aqui tá bom. Peraí, se eu estiver nadando... Onde eu posso nadar nadando? Nadar, ó. Consertar nadando. Ok, né? Beleza. Consertar submarinos por aí. Eu tava morrendo de fome. Eu esqueci da plantação que eu tinha ali. E salvou pra caramba isso daí. Só que... Quando eu fui pegar as coisas da plantação... Meu farm tinha reduzido. Porque eu tinha morrido daqueles episódios atrás lá. Então eu não pegava mais o dobro. Peguei um só. Demorei pra perceber isso. Mas eu já aumentei. Já tá de boa já de novo. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou a pé. Pra trazer o veículo pra cá, né? Que não adianta nada. Vambara. Beleza, chegamos aqui, né? Pra quem não tá ligado aí na jornada. Eu tinha um quadriciclo. Mas eu, infelizmente, perdi ele. Aí não spawnava outro quadriciclo. Nunca por onde eu andava. Aí finalmente, depois de um século, spawnou isso daqui. Vou levar ele pra minha casa. Ajuda pra caramba. Porque às vezes eu faço umas coisinhas rápidas. E o carro é grande pra ficar andando pra lá e pra cá. Agora eu utilizo o quadriciclo. Já era. Opa! Vamos já aproveitar e fazer a manutenção aqui, né? Que tá estragado o negócio. Vai, arruma aí, por favor. E já vou abastecer ele. Porque tá difícil. Tá fácil pra ninguém, não. Isso aqui que eu achei fera pra caramba. E era tipo um bug. Que tava rolando no Anternity. E, sei lá, eu nunca tinha me tocado. Quando eu me toquei, foi corrigido. Se eu deixar isso aqui ligado pra pegar combustível. Fechasse o server. Quando eu abrisse, ia tá tudo 100%. Agora não. Ele vai subindo normalmente. Que nem a última vez que eu mexi aqui. Ele tava começando a pegar combustível. Aí eu fechei o server. Aí eu abri. Voltei ali achando que tava cheio. Só que não tá cheio. Ele ainda tá pegando combustível. Era um bugzão que tinha antes. Tá com o quadriciclo em mãos. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou ter que continuar com o quadriciclo mesmo. Eu vi que, então, os veículos que não dava spawnando, voltou a spawnar. Eu queria aquele avião anfíbio, né? Mas, infelizmente, o avião anfíbio não spawnou por onde eu andei. Mas eu vou dar uma volta rapidão aqui pra ver se a gente acha. Ou o avião, ou qualquer outro veículo que possa ser interessante a gente tá trazendo aqui pra casa. Deixa o quadriciclo ou não? Vou com aquele carro verde. Porque o carro verde é fácil de achar que a coisa só abandono ele. Não leva a mal carro verde. Aí, ó, se a ponte estivesse pronta ali atrás, eu poderia dar ré e sair direto onde eu quero. Mas não, vamos ter que dar toda uma volta inútil aqui. Será que eu passo aqui no meio? Com certeza. Depois daquela batida no episódio passado, né? É muito bom fazer isso aqui, ó. É terapêutico. Vai por mim. Olha isso. Eu voltei. Voltei. Eu vi que o invisível ali sobreviveu, hein? Eu vou voltar. Beleza, chegamos aqui em Charlottetown. E tem uma coisa nessa cidade aqui que me chamou muito a atenção. Foi a quantidade de carro que tinha spawnado. Deixa eu matar o zumbi. Cadê? É, larguei minha katana lá. Nossa, minha motosserra tá quase morta, tadinha. Pode deixar não. Tá, tem um carro de polícia aqui. Tem mais esse veículo. Calma, zumbi. Deixa eu colocar isso aqui junto com o carro de polícia. Aqui, ó. Beleza, agora a gente corre. Desculpa. Muito obrigado. Não ousem fazer isso. Ih, será que eu vou conseguir sair com esse carro a tempo? Tomara. Opa. Opa. Corre. Corre. Não deu tempo, não. Não, não deu tempo. Pra que tanta violência, gente? Pisada pra vocês. Só tô passando aqui. Eu sou turista. Deixa eu vir pra cá. Aqui é mais seguro. Me errem. Ó, não faz o carro voar aqui da outra vez, por favor, tá? Olha isso. Caramba. Muitos zumbis, muitos zumbis. Nossa, voou um longe lá. Vou voltar, vou voltar. Sai de mim, meu Deus do céu. Acabou o silenciador. Vamos lá, vamos lá. Tinha uma experiência. Sai daqui. Tá defesa, hein? Não tenho munição pra todo mundo, não. Vou ter que fazer uma jornada atrás de munição. Aqui e aqui. Muito obrigado. Vai fugir, não. Ai, meu Deus do céu. Mas é chato, hein? Só morre aqui pra nós. Pegar esse aqui. Vai ser útil. Com certeza. Tá estragado, né? Trazer coisa estragada pra mim pra ficar. E... Acho que acabou, ó. Não tinha um galão aqui? Eu jurava que tinha... Uh, caraca, ó. Não peço mais. Muito obrigado. Dois galões. Vai ajudar pra caramba. Ah, que isso, zumbi. Eu consigo matar você na mão? Não, mais ou menos. Tá, eu sei que eu tô com remédio. Vou já aproveitar. Tomar esse remédio da minha vida. Hum... O leite vai ser importante. Isso a gente tem que guardar. Mas isso daqui dá pra gente tomar. Tá, deixa eu abastecer isso aqui já. Eu nem sei se eu abasteci o certo, né? Aqui, vai. Muito obrigado. E o outro é esse. É esse aqui, ó. Qual foi o dia? Muito obrigado. Vambora. Que não tem nada mais pra mim. Beleza, eu vou ter que ir pro carro. Vamos continuar, né? Pra ver se eu dou sorte de achar o que eu preciso. Pra cá. Ok, nada de barco, nada de avião. Opa, quase, hein? Vamos pro próximo. Eu vou cortar aqui por trás. Que é pra não passar na cidade e não... Eita, eita. Eu tô com macaco? Eita, não é pra sair do carro não, maluco. Tô. Se eu botar pelo menos eu já tô preparado. Mas, então, passar aqui por trás, que assim eu não passo pela cidade e eu não forço spawn de veículos lá. Mas, meu Deus, que eu nunca spawno no avião aqui. Acho que eu vi o avião aqui. Faz muito tempo e sumiu. Eu sei lá o que eu fiz com o avião. E sumiu. Já era, né? Acabou pra mim. Não aparece. Nunca sabe mais. Ah, tem um carro aqui, ó. Tem um trator aqui. Não é à toa que não aparece. Ah, mas você vai vir pra treta, tem certeza disso? Aqui, ó. Vamos destruir esse trator aqui, ó. Por favor, me ajudem. Eu queria levar pra mim esse trator. Acho que eu vou levar ele. Eu não tenho o trator mesmo. Sai daqui, zumbi. Vou deixar esse carro verde. Vou levar o trator. Vamos, vara. Meu Deus do céu, quanto carro que tem por aqui. Olha isso. O que eu vou fazer, galera? Eu vou deixar esse trator aqui. Até eu fazer o caminho. Que vai conectar essa parte com a minha casa. Olha a minha casa lá, que bonitona. Ó, a ponte ali. Vou tomar conta de todo esse lugar aqui. Minha casa vai ficar sobre toda a ilha daqui a pouco. E ali é a divisória, né? Que vem pra cá e o outro vai pra lá. Aí, quando eu conectar aqui. Eu pego esse trator. E leva pra minha casa. Eu vou destruir esses veículos por esporte. Mas eu vou deixar pra fazer isso aí no próximo episódio. Valeu, todo mundo que assistiu até aqui. Se curtiram, bora deixar o apoio. Que ajuda pra caramba a playlist com todos os episódios. Estão na descrição, como eu falei no início, né? E não deixe de cobrir todos os vídeos sérios. Que estão rolando no canal aí. Que o apoio de vocês é muito importante. Mas, por enquanto, é só. Ah, e se nada der errado. Hoje é pra ter update na parte da tarde aí no canal. Fica atento aí. Então, até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. E... Partiu! Tchau! 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 Tchau!